Que vergonha, meu pai do céu! O povo armar a barraca pra festa e ela pegar, mandar, desarmar, barrar as barracas. Não, isso daí também já é demais. Que vergonha, meu pai do céu! O povo armar a barraca pra festa e ela pegar, mandar, desarmar as barracas. Não, isso daí também já é demais. Não, isso daí também já é demais.